Não tô nem aí se ela tá menstruada Um bom guerreiro sempre suja a sua espada É debaixo do chuveiro que eu tô te tacando a vara É debaixo do chuveiro, tô empurrando o filme Agora me chama de palhação Tô empurrando o filme, na pepeca menstruada Calma aí, ó Na pepeca menstruada Perereca apertadinha do jeito que eu me amarro Perereca apertadinha do jeito que eu me amarro Se o Matilma tá vermelho, vou pelas estradas Estradas dentro, estradas de barro Se o Matilma tá vermelho, vou pelas estradas de barro Perereca apertadinha do jeito que eu me amarro Perereca apertadinha do jeito que eu me amarro DJ Brasil tá topando Não tô nem aí se ela tá menstruada Não tô nem aí se ela tá menstruada Um bom guerreiro sempre suja a sua espada Um bom guerreiro sempre suja a sua espada É debaixo do chuveiro que eu tô te tacando a vara É debaixo do chuveiro que eu tô te tacando a vara É debaixo do chuveiro Tô empurrando o filme, agora me chama de palhação Tô empurrando o filme, na pepeca menstruada Calma aí, ó Na pepeca menstruada Perereca apertadinha do jeito que eu me amarro Se o Matilma tá vermelho, vou pelas estradas de barro Estrada de barro Se o Matilma tá vermelho, vou pelas estradas de barro Perereca apertadinha do jeito que eu me amarro Perereca apertadinha do jeito que eu me amarro De DJ Brasil tá topando